A esperança não me enxota, sogra Prometi muita coisa Te prometi também cuidar da tua filha Hoje eu vim pedir Que me entrega a Patrícia Me entrega o liru e a carta do pedido Se não me batem, sogra Eu vim conversar Sei que a gente briga Muitas vezes o nosso filho fica a chorar Não me batem, sogro Eu vim conversar Sei que a gente briga Muitas vezes o nosso filho fica a chorar Mais o amor, filha lhe 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 l Abre a porta mulher, para poder me escutar Tu já falaste na tia, esperaste que a minha família Vou vir também para conversar, só tenha calma mamá O tempo passa, coisa muda, prometo eu vou mudar Não me bate sogro, eu vi conversar Sei que a gente briga, muitas vezes nossos filhos ficam a chorar Não me bate sogro, eu vi conversar Sei que a gente briga, muitas vezes nossos filhos ficam a chorar Mais o amor filha ali 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 O que é que é que é que é? Tchau, tchau. Tchau.